E aí, você está precisando trocar o seu plano de saúde, mas não quer perder as suas carências já cumpridas? Meu nome é Verônica Neves, eu sou corretora de seguros e especialista em planos de saúde. Aqui no canal da Carmel Seguros, todas as semanas nós trazemos dicas para que você contrate o plano de saúde ideal para o seu bolso, para as suas necessidades e mantendo as melhores condições de carências. A primeira coisa que você precisa saber é que permanecendo com um plano de saúde por mais de seis meses, na troca, você já pode fazer essa mudança sem que você tenha a necessidade de cumprir todas as suas carências novamente. A minha dica número um é que se o seu plano ainda estiver ativo, que você primeiramente fale com o corretor para só depois cancelar, porque o corretor vai saber exatamente a data que você precisa cancelar para que você não permaneça muito tempo sem convênio, ou até mesmo para que você não tenha que pagar uma mensalidade a mais, ou até mesmo perca suas carências por descumprir os prazos. A minha segunda dica é para você que já está com o seu plano de saúde cancelado. Não fique enrolando, porque existe um prazo para que você possa fazer essa mudança mantendo suas carências. E na maioria dos planos de saúde, esse prazo é de apenas 30 dias, do momento em que você cancela o plano anterior até o momento em que o seu plano novo está ativo ou que você envia pelo menos a documentação. E por último, seja sempre sincero com o seu corretor. Caso você tenha alguma doença pré-existente, informe antes de fazer o processo da mudança, porque o corretor saberá dizer se é uma boa ideia ou não que você mude de plano. Em muitas corretoras, talvez você passe essa informação e ela passe despercebida, mas aqui na Carmel Seguros, nós somos bastante comprometidos com essa questão. E se não for para você mudar de plano, porque você irá cumprir as suas carências, com certeza nós te informaremos e também seremos sinceros com você. Por isso, nunca esconda uma doença pré-existente do seu corretor de planos de saúde, porque ele saberá te orientar exatamente e te explicar como ficará a sua situação numa mudança de plano. Então é isso, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou, se você tem qualquer dúvida, escreva aqui nos comentários para nós, deixe o seu like, assista os vídeos que nós já publicamos sobre outros assuntos desenvolvendo esse universo dos planos de saúde e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho